Supondo que o preço vá até este order block, utilizando o modelo, a movimentação de mitigação, que é o fato de transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B, e presta atenção nos termos que eu estou utilizando aqui, presta atenção porque olhando para o diagrama você já vai chegar lá no gráfico e já vai conseguir captar toda a ideia. Mitigação é o que? Transportar o dinheiro do ponto A para o ponto B. O combustível acabou aqui em cima, precisa abastecer aqui, o caminhão da Brinx está sem gasolina, enfiar os malotes lá dentro e não tem mais como conseguir andar. O que nós vamos fazer aqui? Dentro dessa região o mercado vai se aproveitar desse fluxo desinformado, vai capturar o sell side liquidity dessa região, que você já está acostumado, que você aprendeu na aula de ontem. Essa região de fundo é onde vai ter tantas pessoas que compram varal, como as que vendem rompimento. E aí o preço tende a executar este order block, nós damos o nome de mitigar o order block, para depois ele avançar rumo ao alvo e o nosso alvo é a quebra da estrutura. E aí o preço tende a executar o preço tende a usar 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 o preço Obrigado.